O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as TVs por assinatura devem incluir canais de programação local de forma gratuita. Marta Ferreira tem os detalhes. Para os ministros do Supremo, o chamado carregamento obrigatório de canais por prestadores de serviços de TV paga é constitucional, porque tem como objetivo favorecer e fomentar a difusão de conteúdo de relevância cultural e educacional, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Duas ações questionavam a validade dessa regra no Supremo. A primeira foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, que alegava que o dispositivo que estabeleceu essa obrigação foi incluído por emenda parlamentar sem relação temática com a medida provisória enviada pelo Executivo. A segunda foi proposta pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, que argumentava que a regra limita o espaço de gestão das operadoras de TV a cabo. As alegações não foram aceitas pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Primeiramente, ele afastou a alegação de que a emenda aprovada no Congresso Nacional seria jabuti, ou seja, sem relação com o tema do texto original. Segundo ele, a MP enviada pela Presidência da República previa desoneração fiscal às operadoras de TV paga que incluíssem gratuitamente os canais locais nos pacotes. Portanto, o objetivo era o mesmo. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o interesse da medida está justificado, pois permite aos usuários acesso a mais conteúdo. A medida provisória apresentada e depois as emendas apresentadas, a medida provisória, todas essas alterações, todas as alterações, tratavam de instrumentos de amplificação de programas com caráter educativo, caráter religioso, que se chegasse à população. Você pode fazer via desoneração ou pode fazer via carregamento obrigatório. São instrumentos para a mesma finalidade. Então, a finalidade, podemos concordar ou não com a finalidade, aí é o mérito, mas a finalidade das emendas parlamentares apresentadas e, consequentemente, alterando a medida provisória original, a finalidade era exatamente a mesma da medida provisória apresentada. Os demais ministros acompanharam o voto do relator, entendendo que a regra atende, sim, ao interesse público no serviço de radiodifusão e garante tratamento isonômico entre as retransmissoras. Não há a menor dúvida de que há uma pertinência temática, não há contrabando legislativo e, na essência, não houve efetivamente uma regulação que alterou, como bem destacou o ministro Alexandre Morais, um marco legal. O tribunal, por unanimidade, conheceu e julgou improcedente, nos termos do voto de sua excelência, o relator ministro Alexandre Morais, ação direta de constitucionalidade 6921. E, por maioria, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade de número 6931 e, no mérito, acompanhou o tribunal a improcedência também desta ação 6931, declarando, portanto, a constitucionalidade do artigo 32, parágrafo 15, da lei 12.485, com a redação dada pelo artigo 11 da lei 14.173.